Porque os conteúdos mesmo que eram mais artísticos, assim, tipo, o meu canal, assim, que eu fazia... Eu nunca fazia... Por mais que eu estivesse trabalhando com videogame, eu nunca fiz videogame. Era game pré-editado, era literal. Era entretenimento. Não era videogame, tá ligado? Não tava fazendo review e tal. Jogava de canais pequenos. Tava fazia live de canais pequenos. Jogava uma hora de BF3 e fazia um editadão. É, tá ligado? Não era nem... Ia nem jogava. Às vezes eu ficava só no Skype trocando ideia e, mano, nossa, só da gente trocar ideia já saia outras merdas. Era, eu não lembro. Tá ligado? Mano, e esse formato que acaba que vocês criaram foi uma coisa que acaba que eu fazia, por exemplo, às vezes. Eu fazia também. Vamos entrar num mapa de Minecraft de parkour e falar 15 minutos de bobagem depois de nós editamos a vida 10. É, é isso, é isso. Não, e o mais engraçado era isso. A galera achava que o Putarias, por exemplo, que era o que eu fazia, e que, mano, a galera curtia muito, que era o gameplay editado, a galera achava que, tipo, a gente marcava pra jogar. E não, velho, assim, era, mano, brother, 11 da noite todo mundo ia entrar no Discord. Você nem avisava que ligou o Freps? Não, nem avisava, velho. Tanto que já deu, tipo assim, várias vezes já deu outras tretas, porque eu tava gravando e a galera falava, caralho, velho, você tá gravando há quanto tempo, mano? Três horas, tá ligado? Caralho, velho, como assim? Eu não, gente, não vai pro ar. Antigamente, o senso crítico do que era postável não era muito mais baixo. Hoje em dia nós filtra muito mais o que nós era postável. Pra caralho, pra caralho. Mas é que a internet também era um lugar meio... Hoje em dia que, mano, principalmente também por causa da pandemia, muita gente entrou na internet que era uma galera que não tava. E aí virou uma terra de mais... Tem mais gente vendo as coisas. Mas antes não era ninguém, a gente tava meio, mano, desbravando. Quanto mais gente, mais regra tem que ter. Total facão, assim, mano. Vão ver o que dá, vral, tá ligado? Aí não dava nada a semana, vamo mais uma, vral. Hoje em dia o bagulho já tava segmentado. Se você faz alguma... Se não brotava uma sucuri mordendo seu braço, não mata, tá ligado? Vai embora, vai embora, independente da sucuri, você ainda mata, tá ligado? Vai vral, foda-se, vai vambora, tá ligado? Você lembra do Sub for Sub no canal do Machinima? Mais ou menos. Tipo, a época que era estrelinho o youtuber, galera, ia no canal do Machinima, nos comentários, e todo mundo ficava lá, é, Sub for Sub, aí ficava trocando sub. Trocando sub, tá, eu lembro. Eu lembro daqueles projetos, lembra do Together to the Top? Eu lembro, eu lembro. Usava a introzinha, cuzão, respeita. Dá mãozinha, sim. É, é. Hayar, TTT, não é? É, velho. Eu lembro, eu lembro. Salve pro Hayar, hein, mano? A gente troca ideia às vezes aí, mano. Troca na BGS. Na real, eu e ele, acho que ele não me conhece, e eu sei quem ele é, mas a gente nunca conversou. Então, e é uma galera que, tipo assim, hoje em dia pode não ter continuado a fazer conteúdo, ou sei lá, tá trabalhando em outras coisas com conteúdo, mas ainda tá no meio, mas foi uma galera que não sabe que, querendo ou não, tipo, fez o bagulho, sabe, marcou, assim, uma parada que, tipo, depois virou uma outra coisa, tá ligado? Tipo, o cara fez um negócio, na época eu não lembro se deu muito certo, não deu, eu nem me envolvi muito nesse negócio do Together to the Top na época, mas eu lembro que... A ideia era boa. Era uma ideia boa e tal, e aí, meu, mesmo assim, tipo, o que ele fez naquela época segmentou outras coisas, tá ligado? Pra galera ver como fazer e como não fazer, tá ligado? O que fazer, saca? É só eu parar pra pensar que daqui, sei lá, 20, 30 anos, eu não sei como vai ser passada pra frente essa história, se é que uma história vai ser passada pra frente, mas nós fundou essa parada, né? Sim, velho. A gente tá no começo dessa fita. É muito louco, velho. Nós é responsável, tipo, igual esse bagulho do Gable, a primeira live de 24 horas, tá ligado? Esse bagulho da live de canal pequeno. Eu fui a segunda leva de canal do Machinima, segunda ou terceira leva de canal do Machinima, no Brasil eu ganhei dinheiro, tá ligado? Só de fazer live na época já era um bagulho fora da curva. Já era. A gente fazia no livestream.com, acho que era o nome, que cabia 50 pessoas na sala só. Eu não tinha isso, eu conhecia o Twitch Cam, Justin TV, né, que era Twitch, e o YouTube pra mim, que eu não sabia desse livestream.com. Eu sabia do livestream.com, quando eu comecei, assim, era bem no começo. Aquele bagulho de live que era só o Ibicam, que era o... Twitch Cam? Twitch Cam, é. Fala aí agora. Falou, falou. Twitch Cam, eu lembro que tinha uns molequinhos da Capricho que entravam no Twitch Cam. É, fazia maior sucesso, sim. Ah, pode crer, eu lembro da Twitch Cam. Da Capricho, entrava, tomava uma garrafa de vodka, bombava de gente. Aí o nome da galeria pros TT, você vai vir lá na Twitch Cam tinha 700 pessoas. Então, é, sem ver, mas era outra. Então, até os números eram outros, né, velho? Tipo, com um tanto de gente, assim. Mas era grande, mano. Era grande, velho. Quando a galera fala assim, quando o Gable bombava, né, quando eu tava bombando, eu tinha 40 mil inscritos. 40 mil, velho. Minha visão que eu tinha do C era gigantesca. Aí você vai ver hoje em dia, tipo, era, tipo, isso, 40 mil inscritos, velho. 40 mil inscritos, velho. A proporção muda. Nossa, o vídeo, literal, do GTA. Nossa, o vídeo, mano, todo mundo assistia. Todo mundo assistiu. Mas nós assisti 50 mil views, tá ligado? Tipo, ok, assim. Não, na época. A vida inteira do YouTube sabia, mano. Era menos nichado. Na época, quando dava 50 mil views, mano, bombou, tá ligado? Tipo, assim, vídeo bombou, velho. 50 mil. 100 mil? Relaxa. Farmou. 100 mil sem magnata. Sem magnata. Sem PM era dois. Nossa, velho. Era outra época. Aí era muito da hora. Aí, tipo, assim. Ah, cara, isso. Acho que era... Não é que era mais honesto. Acho que tem uma galera hoje em dia que, pô, faz o bagulho mal honesto, tá ligado? Mas é que era um negócio muito mais... Eu acho que era mais honesto sim, que paguei, velho. Tá ligado? Era mais... Eu acho que era mais tezudo. A galera que fazia tinha mais vontade. Porque com certeza a galera tinha. E a galera não vem falar que hoje em dia é mó da hora ser youtuber e tal. Porque na época, mano, eu fazia lá em Sorocaba, velho. A galera me zoava pra caralho, tá ligado? É. Fazia vídeo pra internet aí, mó tão tão. É, não sei o quê. Não era um bagulho nosso, né? Eu sou youtuber. Eu me afastei dos meus amigos, mano. Por causa disso. Teve uma época, tipo... Eu saía, dava rolê, ia pras festas, ia pras shoppings. Eu parei. Fui começar no YouTube. Obsume da vida de amigo meu, tá ligado? Depois eu parei com o YouTube em 2014, 15. Eu devia ter uns 18, 19 anos. Aí eu fui viver a vida de novo. Fiquei um ano e pouco vivendo a vida. Voltei pra internet. Daí eu voltei mesmo. Pode crer. Mas você viu que era muito mais da hora, né? Era muito mais legal. Não. Fui trabalhar na porra do escritório de contabilidade. Ganhando 700 reais. Acordando 7 horas da manhã. Falei, maluco, o YouTube é muito louco. É, velho. Eu acho que no YouTube hoje ainda tem a galera que faz com tesão. Mas o foda é que eles não têm espaço pra aparecer, tá ligado? Não, mas eu acho que tem muita gente que faz com tesão, tá ligado? O problema é isso. O número não é essas pessoas que valorizam, tá ligado? Às vezes eu acho triste assim, velho. Eu fico um recado aí pra galera do YouTube aí, mano. A gente tem uma relação aí, às vezes. Mas, pô, é mó triste quando você entra na home do YouTube, velho. E tem o jogo do futebol de ontem, velho. Tá ligado? O episódio da novela, pa, essa. Tipo, tá tirando, tá ligado, velho? O episódio da novela é foda, mano. Porra, eu não vejo isso mudando pra bom, mano. Eu também não, velho. Eu acho que a tendência é disso pra mais, tá ligado? A tendência é disso pra coisa maior. Por isso que eu acho que, às vezes, tipo, a Twitch, hoje em dia, falando de nicho, tá ligado? Não de conteúdo em si. Porque, hoje em dia, o produtor de conteúdo, velho, não é o cara que faz YouTube, tá ligado? Não existe mais o YouTuber. Ele tá morrendo. Porque o que existe é o produtor de conteúdo. É o cara que vai produzir pro Instagram, pro Twitter, faz isso aqui, tá ligado? Só que daí os caras... Ah, TikTok, velho. Tem gente que vive de TikTok. Eu tô produzindo os conteúdos no TikTok, mano. E ajuda, velho. A gente teve que criar um TikTok pro maluco. É bom, mano. Não sei se vocês trocaram ideia com o Rolandinho sobre isso. Do bot lá, das inteligências artificial, algoritmo dos bagulhos e tal. E o TikTok, mano, foi ele que me convenceu. Eu vi ele falando. Eu falei, mano, pode crer o bagulho. É louco mesmo. Fiz uns vídeos lá da E3. Fiz um resumo da E3 lá, mano. 10 mil views o vídeo, velho. Fiz no YouTube dá 600 views, 700 views, tá ligado? Tem uma página comandestível. E o bagulho é rápido, um minuto. Não é o negócio que o cara, você precisa lá ficar, sabe, 8 minutos, 10 minutos, porque ele tem que monetizar o vídeo. Eu acho que esse é um dos problemas, Gable. Eu acho que o lance de tudo ser rápido, tudo ser corrido, e as entregas virarem verticais. Essas entregas de 30 segundos fez com que os criadores de conteúdo do Tesão perdessem para essa galera, eu acho. Eu também acho, mas... A praticidade do mano que vê, pegou o celular, viu um vídeo de 30 segundos, ganhou dinheiro, fez 500 mil views no vídeo. É muito mais fácil do que dedicar horas de vida para fazer um vídeo de vídeo. Isso é, mas eu acho que daí vai dar a mesma coisa do tipo... Se adapta, né? Não só se adapta, mas eu acho que as plataformas, elas dão mais hoje em dia... Acho que isso tá... É tudo muito novo ainda, esse mercado de internet, de ganhar dinheiro fazendo conteúdo, tá ligado? Começou, tipo... Pô, 10 anos atrás é isso. 10 anos atrás eu nem ganhava, tá ligado? Você vê marca grande chegando fazendo AD com a gente streamer e perde daço que não sabe como é que funciona. Tá ligado? Marca grande daça. Então ainda é muito novo. Então o que vai acontecer, eu acho, é que vai virar uma plataforma meio... Tipo assim, as plataformas vão ser uma coisa meio faixetária mesmo, tá ligado? Tipo, o TikTok não vai ter uma galera mais velha. Porque um cara mais velho, às vezes ele quer sentar e ver um vídeo de 20 minutos de alguém falando, sabe? Construindo uma ideia, tá ligado? Entender uma parada. Tipo, sentar e pô, pode crer e tal. Então o YouTube eu acho que não vai mais ser... Tipo, a criançada é foda. Porque a criançada, querendo ou não, é o público até 12, 14 anos. Eles têm mais tempo. E é o público que tá massivo na internet, tá ligado? É a galera que tá, mano, dando like, assistindo e tal. E é a galera que hoje em dia tá no TikTok e tá saindo do YouTube, tá ligado? Porque no YouTube hoje em dia, os podcasts, querendo ou não, o podcast que bomba hoje em dia da galera, até o formato que vocês fazem, é o formato que bomba entre uma galera mais velha. Não é uma galera de 13 anos que sente e assiste um bagulho de duas horas, tá ligado? Não, pode crer, não. Mas pra mercado financeiro, mais velha, tem menos views que a galera da criançada, mas eu acho que a monetização da galera mais velha é melhor porque a criança de 10 anos... Sim, porque é o poder de compra e tal, não sei o quê. Então tá tudo ligado. Mas é que, é isso, eu acho que, tipo, até aquela conversa que a gente tinha até há pouco tempo atrás, né? Tipo, ah, o YouTube vai acabar com a televisão e tal. Eu acho que não, vai todo mundo andar junto. O TikTok também vai andar junto com o YouTube, vai andar junto com a Twitch, tá ligado? A coisa que eu falei do rádio, men. O rádio tá aí até hoje, tem um tiozinho que ouve AM pra ver futebol. Tá ligado? Então, tipo, e quem que não ouve rádio? Então, mas meu pai ainda ouve, minha mãe. E eu, quando eu vou pegar uma estrada, por exemplo, e tô só, não tem 3G, não baixei as músicas no Spotify, você tá com o rádio lá, velho. Mas na minha casa, falando pela minha família, eu cresci, meu pai chegava, ligava na Globo, Jornal Nacional, colocava um filminho, tela quente, SBT, porque não tinha TV a cabo. Era um entretenimento que a gente tinha. Assistia uma série depois do jornal, um negócio assim. Hoje em dia, TV em casa, ninguém mais assiste TV formal. Ninguém, minha mãe tá no Facebook, scrollando, vendo vídeos de planta, vendo umas coisas. É, velho. Meu pai tá... Ó a planta! Ai, nem te conto, Calando. Dama da noite! Ai, dama da noite, né, Calando? Mostra, você é bom. Hoje em dia, o que nós tem é, tipo assim, eu assino, sei lá, 5 plataformas de streaming ao invés de assinar uma TV a cabo, tá ligado? Sim, tá ligado. Porque vale mais a pena, eu assisto o que eu quero. Pode crer, eu também sou assim.